Boa tarde, boa tarde o pessoal do Youtube Vocês que vem me seguindo aí o meu trabalho Olha só que pedra maravilhosa que eu estou levando para vocês visualizar Mas antes disso pessoal, vocês novos que estão chegando Façam suas inscrições, ajudem o canal de José Caverna Pedra Preciosa, conhecido por José Vilas Boas Olha só que água marinha, top né Vocês podem olhar o pessoal, que a coloração dela É muito bonita né, um azul Muito top, aí essa parte branca que pega né Que é a natureza aí né, deixa essas manchazinhas Mas vocês podem observar aqui ó, o azul Forte né, muito, muito bom esse azul E vocês pessoal, que já vem me acompanhando Muito obrigado aí, que sempre está colado junto aí Agradeço muito Cada vez vocês me ajudando Aprender também sobre pedologia né Você estudioso que sabe da matéria o que é Direita aí Aí vocês fazem os comentários direito aí Que ajuda muito né Que eu aprendendo com vocês Essa pedra aí foi encontrada Num barranco Ó pessoal, aí eu estou tentando aqui pesar aqui Mas a balança não está dando para pesar aqui Segurar né, o peso dela Para poder pegar o equilíbrio né Então eu vou tentar pesar de novo aqui Percorar um jeito para pesar Que ela não conseguiu ficar firme em cima dessa balança Que era importante levar o peso também para vocês aí né Essa pedra aí o pessoal Aí uma máquina trabalhando aí nas rodagens Antes disso aqui é uma foto E o pessoal É uma foto que eu estou mandando aí para você E dar uma olhada da material Certo Que na foto saiu melhor também O azul dela né E é que vocês olharem aqui ó Você vê que o vrido dela É um vrido muito bom né O vrido azul né Não está precisando de limpar ela né Tem pessoas que faz uma Uma bola né Tipo aquela bola Para poder enfeitar Que ele não faz joia nem nada né Colecionador né Olha só Esse é o material né Bostando assim bem direito para vocês verem Mas a sujeira tem hora que empata um pouco né Que ela tem um grude nela do lateral Que não sei dizer o nome desse grude aí Né Mas vocês estudiosos já sabem O que material é esse aí Mas é obrigatório eu chegar aí Rodar bem devagarzinho Para vocês analisar né E aqui é uma foto né Esse material está colado nela né Puxei no zoom E apresentar para vocês né Aquela azul ali Parecendo de cor de safira né Mas não tenho certeza né Esse é um aqui A gente quando pega o material A gente fica estudando Roda a pedra para um lado Roda para outro Para poder buscar A matéria da pedra né E também é pessoal Quando a gente nunca pegou a primeira vez Um tamanho de uma pedra dessa A gente fica apaixonado né De ver ela A boniteza dela né E cada achado Tem de agradecer Adeus né Ó pessoal Esse é o rapaz aí Que achou essa matéria Essa pedra aí Tá muito alegre né Só que Para poder confirmar né Tem treo Pessoas que estudam né Fazer o análise Da dureza Do material Que nem um primeiro passo né A tirar em densidade né Também né Mas como ela ser grande E a balança não pesando direito E tem que ter uma vazia grande Para poder tirar em densidade Desse material Então Não tem como Passar para vocês né Do jeito que Vou encontrando As matérias E vou levando para vocês aí Analisar Quando vocês encontrar Uma pedra assim Já sabe que É uma água marinha né Certo Eu sei dizer Que ela tem uma coloração boa né É um azul né Então vocês que vai acabar De completar A Me ajudando também Comprovando Se é a água marinha aí né Porque o peso dela Na verdade Deu 4,2 kg né Então É um material De vocês Analisar Junto com Migo né 4,2 kg A foto aí né Do material dela né E aí Dá para vocês Acabar e completar Obrigado Um abraço Fui